Começa no próximo mês o Festival Brasileiro de Animação, com mais de 200 filmes do mundo todo para assistir. A exibição será online e o melhor é de graça. Os cinéfilos de plantão já podem anotar na agenda. O Animatiba começa no dia 1º de setembro e vai trazer filmes com diferentes temáticas para diferentes idades. Tem filmes do Irã que mostram o cotidiano do país, muitos filmes sobre a pandemia e versões interessantes, ou bem-humoradas, ou mais dramáticas e tal. Neste ano, o festival precisou passar por algumas mudanças. Devido à pandemia, o evento será online. Uma plataforma foi criada exclusivamente para a transmissão das obras e realização de lives, com profissionais do mundo da animação. Do site vai ter um botão que a pessoa já cai na plataforma, a gente está chamando de Animatiba Play, a nossa plataforma. E na plataforma a pessoa só vai fazer um novo cadastro para ela receber as informações dos filmes que estão passando. E daí ela tem todos esses filmes à sua disposição para assistir na hora que quiser e tal. Além do formato, a Animatiba 2021 traz outra novidade, a exibição de filmes internacionais. Mais de 1.500 animações de 100 países diferentes participaram do processo de seleção. 203 vão estar nas mostras competitivas. Até a mim surpreendeu pela aceitação do festival. Acho que o festival já foi comprado pelo mundo. A divulgação dos premiados vai acontecer no dia 10 de setembro. E para quem gosta deste universo, o troféu é de encher os olhos. Criativo, como tudo no festival. Que legal, né? Daqui um pouquinho tem a Thaisa Kiziel com o Tarobá Esporte. O destaque para o show do Flamengo na Copa do Brasil. Gente, obrigado pela companhia. Aproveite bem o seu dia. E até amanhã. Aproveite sua tarde chuvosa por aí. Até amanhã.